Uff, bora galera, bora, meu Deus Kenzie, onde você mora? Eu moro aqui em casa Liz, e você minha guerreira? Brincadeira, eu sou de Goiânia mano, e você? Goiânia, Goiás, coisa linda, coisa boa Vambora, esquece E aí galera, eu preciso pensar aonde eu vou startar hein mano Fazer aquela clássica pergunta que eu faço direto Se você estivesse no meu lugar mano, aonde você iria startar esse jogo mano? E por que mano? No Blue Inimigo, caramba peruco, esse aí você tá no Blue Inimigo mesmo? Mas isso aí não é o Orph não mano, não sei se você falou na brincadeira ou na sinceridade, isso não é o Orph não Você tem que saber o que você tá fazendo, senão fodeu Mano, meu PC travou, que isso véi? Uai, FPC galera? Caramba, vocês viram que deu FPC mano? Caralho, o PCzinho tá indo pra casa mano, tadinho mano, deixa eu fechar os sites aqui Nossa galera, olha, olha, tá travando mano Tá na hora de investir no PC novo mano, esse ano, esse ano sem falta mano, esquece Urgente, na hora que eu fui pegar o almoço eu já até conversei com a minha mãe sobre isso mano Vou arrumar tudo aqui, tá ligado? Vou arrumar tudinho, tudinho, tudinho Acho que eu vou... Ai, não reseta não, sapo! Valeu, valeu! Tá, merda, perdi mó tempo aqui, mas tá tudo bem Se eu conseguir chegar ali, daí vai tá ótimo Bom, ele acabou de wardar, eu vou lá tirar o ward dele e deixar o wave ruim assim Nossa, que pena Camille Seria uma pena eu ter chegado na hora, hein Camille Ah! Vou dar uma sugada na wave de leve aqui e vou deixar a wave boa assim Wave frisadinha com sucesso O Zed só tem golem up, deixa eu ver o que ele vai fazer Aliás, eu acho que ele tem golem up né, eu vou checar aqui, pera Tem golem up Posso esperar a Camille aqui e matar ela Se é o Trinda tá chegando na T2, na T1 é porque a Camille também tá por aqui, mano Camille deve tá chegando, dito e feito, chegou Ah! O Zed veio reto também, mano Suga, suga, suga Eita Vai, Trindão, representa, pai, representa Mas falou tão bem de você, representa, matou Caralho, o cara não vai morrer, mano Não é possível, mata esse cara aí, Zedão Aí, beleza É, esse aqui é o famoso, tá ruim, mas tá bom Zedão tá giga Zedão vai tá do tamanho do atrarulho Mas vambora Será que tem dano, mano? Eu acho que não tem dano O que é isso? Ele tem flash ainda? Poxa, eu jurei que eu vi ele flashando Pô, aí é foda, mano, agora eu posso morrer pro Zed entrando aqui, tá ligado? Vamos lá, tem que pagar o preço, mano Vou dar face check, sem medo Ah! Acabei de falar que eu ia morrer pra ele, dito e feito Ó, flashou e não vai me matar? Flashou e não vai me matar aqui, galera Agora se eu morrer entrando aqui, feels bad Mas eu vou entrar Ah, mano Bora, família! Valeu, Akamari Obrigadão pelos seis meses de subzão com a gente aí, meu relíquia Só agradeço o apoio, filhão Caralho, velho Entrei na mente do cara, galera E eu joguei sem medo, mano Vocês viram o tanto que eu curei, mano? Sabia que se eu mamasse a galinha eu ia curar muito O meu W revela a galinha Já que o meu W revela a galinha Eu fiquei focando smite já na galinha, mano Fiquei full focando smite Galinha foi revelado Conseguimos lançar a brava, mano Coisa linda, galera Coisa linda Quero fazer aranguejo só Oh, morri Mas eu só vi a cabecinha, velho Ah, trollei, velho Trollei, mas tá worth, né, galera Nossa, eu tinha zonha se... Eu tinha zonha se pá, mas não sei se ia mudar Ah, esse o cara solou Então o flash que nós tirou foi lindo EZ fez história Trendão tá suave no top Vambora Tô virando mono-eco, tô ouro 3 Se tem alguma dica Sody, você tem que saber o que você tá fazendo, mano Você tem que pensar pra jogar Aprender com o seu próprio erro Entender pressão e como ela impacta no seu jogo Saiba jogar pelos objetivos Saiba givear objetivos também Não tem como pegar tudo E se vira, Sody Acho que falar um se vira pra você também é bem importante, mano Só se vira, paizão Se você consegue lançar a brava Eu sou mais você nessa guerra Esse aqui não entendeu foi nada Pena que não vai ter dano pra matar ele, eu acho Nice Ih, Zedão Tô na sua mente, véi Tô na sua mente, Zedão Ah, tem uma leona aqui, véi Ah, mano Tem uma leona top, véi Dá-lê família Nóis tá na mente dos caras Chama nessa porra Uh, que cara bom de Zoe Que cara bom de Zoe, mano Caramba, mano Eu tenho a impressão que essa Camille é tanque, véi A gente só sai disso aqui, hein, mano Mano, de novo tem uma leona aqui Agora eu morri, mano Tentaram dar kill pra Camille Demos kill pra Camille Trindão, se você sair vivo Eu te dou um beijo, pai Trindão, sair vivo Eu dou um beijo nele Saiu vivo? Não! Ah, ele lutou Sim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caralho, mano Duelo de gigante Que porra é essa, véi Trindão é foda, né, mano O cara foi lá pra site Levou a torre pra caramba, mano Tá morto, hein, cara Isso tá morto e não sabe Cara, morreu pro último gominho De hit dos minis ali Corre pra porra essa desgrama, hein, mano Puxar o wave legalzinho aqui Posso roubar a jungle do rapaz aqui ainda Vambora, galera Vambora Aparece na partida de vocês, galera Mordekaiser jungle, véi Eu acho bem forte pra puerto Caralho, eu fui fumado, mano Será que dá pra sair? Olé Ah! Apelou Apelou, apelou Ah! Mata ele aí, família Cobre ele Meus meninos chegando Meus pitbull Mata esse safado aí Boa Pai tá bom de smite, hein, galera Chama Eu vou dar chase nesse cara Eu quero que se foda Fui pagar de folgado Quai que eu quebrei a cara, mano Mas tamo vivo é o que importa Esquece, galera Esquece É pra entrar na mente dos caras e ele se catiltado Vambora Vai dar boa Deu boa Deu boa Só pega Valeu Pertolion, mano Obrigadão pelos dois meses de subzão com a gente aí também, meu príncipe Só agradece o apoio, papai Vamos barão aqui, mano Vamos barão aqui, mano Coisa linda Vai ter live amanhã? Vai sim, galera Amanhã vai ter live do Ezinha Só que eu vou fazer uma stream mais curta amanhã Porque é aniversário do meu sobrinho, mano Então eu vou fazer a stream Será umas 5 horas de live, talvez Jogão, mano Acabou Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o like para mais conteúdo como este Ah, vamos nessa, minha galera Ative o sininho